Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera, o GC, galera, esse cabelo aqui, galera, ele não tá disponível ainda, mas eu sei que ele vai sair com 20k de cópias, galera, e é nesse mapa aqui, beleza? Galera, eu já peguei 3 itens nesse mapa aqui, mas não era limited, se for igual o outro, vocês tinham que pegar uns ingressos pra tá ganhando o item, beleza? O primeiro dia, você pegava lá 200, e aí depois, mais 200, você tinha que juntar 600, o outro era 800, e o outro era 200 ingressos, acho que era assim, aí ficou o evento aqui, se for o mesmo esquema, vai ter que pegar ingressos, vai partinar lá, beleza? Galera, eu já tô trazendo o vídeo, por quê? Pra vocês ficarem espertos, quando eu lançar o vídeo, vocês já viram pra tentar pegar o item, beleza? Porque se for igual o outro, era muito fácil de pegar, então vai esgotar rápido, beleza? 20k de cópia, é muita cópia, né? Mas se for um evento que for rápido, vai acabar muito rápido. Então, galera, fica atento no canal aí, ativa as notificações aí, beleza? Faz os passos aí que eu vou ensinar pra você tá recebendo todas as notificações, certo? É o quê? Dá o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comenta também, beleza? Se você não estiver recebendo a notificação no celular, galera, é porque você desativou as notificações do YouTube, beleza? Pra você ativar, é fácil, é só clicar em configuração, app, em YouTube, clica no YouTube e ativar as notificações, vai ter lá, notificação, fácil, galera. Você clica lá e ativa, aí você vai ver lá que tem notificação de live, comentário, tudo, quando eu responder o comentário, vai aparecer pra você que eu respondi, quando eu fizer a live, vai aparecer pra você, quando eu fizer vídeo, beleza? Tem que ativar essas coisas aí lá, beleza? Beleza aí também, galera, se você não quiser perder, esse aqui é infalível. Ó, só você vir aqui, ó, deixa eu deixar aqui pra vocês verem, ó, tá em vídeo, beleza? No meus vídeos aqui, ó, tem também, galera, ó, vou mostrar pra vocês, aqui, ó, embaixo aqui, beleza, ó, tá vendo? Tem aqui, ó, meu grupo do Roblox, meu canal secundário, canal da Letícia e aqui o Discord, ó, o link aqui não tá clicável, então você pode copiar e jogar no navegador. Beleza? Ou então você faz esse espaço aqui também. Ó, aqui tá vendo, tem um link, você clica aqui, ó, mais seis links, vai mandar você pra aqui, é pra página no cantinho aqui, beleza? Vocês veem aqui, tá aqui meu Discord, só clicar, ó, vai carregar o Discord, aí você vem, aceita o convite e vai entrar lá no Discord, beleza? Aí você não vai perder mais nenhum vídeo do canal. Galera, quem falível postou o vídeo, lá tem dois bots que notifica na hora, beleza? Não perde, não vai falhar um vídeo. Porque é bom você tá lá, porque tem aqueles itens que é, como fala, cinco minutos, dez minutos, tá graças, daqui a pouco já é pago de Roblox. Aí você não perde, os pessoal que tá lá sempre pega os itens, beleza? Então galera, é isso, vou ficar na guarda aqui da data que vai ser lançado esse item e a hora, certo? Lançando, eu trago o vídeo atualizado como pegar o item, explicando, beleza? Até o momento é isso, eu vou tá deixando o link do item e o link do mapa na descrição do vídeo, beleza galera? E quem gostou do vídeo aí galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau!